Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar Salvador se agita, numa só alegria, eternos Dodô e Osmã Na Avenida Sete, da Paz eu sou Tietchan, na Barra o farol a brilhar Carnaval, na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor Eu vou, atrás do trigo elétrico, vou, dançar ao negro o toque do agogô Corrutindo a minha banheira de agogô Eu queria, eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar E já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar Salvador se agita, numa só alegria, eternos Dodô e Osmã Na Avenida Sete, da Paz eu sou Tietchan, na Barra o farol a brilhar Carnaval, na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor Meu amor, eu vou, atrás do trigo elétrico, vou, dançar ao negro o toque do agogô Corrutindo a minha banheira de agogô Eu queria, eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar Eu, 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 eu Laia ' Eu, eu, eu Laia Eu, eu, eu Layar